Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman, direto de Brasília, e junto com Lauro Jardim, Rodrigo Constantino, Reinaldo Azevedo e Augusto Nunes, trago pra você não só os fatos, mas o que tem por trás dos fatos. É o Giroveja exclusivo com os nossos colunistas. E tem muito bastidor por hoje. De Brasília, a gente segue direto para o Rio de Janeiro, é hora de Lauro Jardim, do Radar Online. Lauro, essa derrota que o PT sofreu na Câmara dos Deputados é uma derrota acreditada exclusivamente à incompetência na articulação política da presidente Dilma, né? E o ex-presidente Lula, hein, Lauro? Estava onde? Bom dia. Bom dia, Joyce. Um dos bastidores mais relevantes da derrota do governo na eleição para a presença da Câmara no domingo foi o que une, ou melhor, desune Lula e a presidente Dilma Rousseff. Se disse aqui e ali que o Lula preferiu não se meter na eleição. De fato, ele não arregaçou as mangas pelo petista Arlindo Quinalha, mas ele agiu assim porque esperou sentado um pedido da presidente para que ele atuasse. No fundo, o Palácio do Planalto isolou o Lula dessa disputa. Achou que podia vencer sozinho, sem a ajuda dele. E perdeu feio. Na sexta-feira, agora, o Lula e a Dilma vão aparecer publicamente na festa pelos 35 anos do PT em Belo Horizonte. Podem até se dar as mãos e sorrir um para o outro, mas será o sorriso mais amarelo e mais falso que um já deu para o outro em 12 anos de convivência mais estreita. Obrigada, Lauro. Depois de política, economia e mais um rombo aí envolvendo o governo petista de Dilma Rousseff. Fala, Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que nos assistem. E eu faço uma pergunta aqui. Você tem noção do que são 550 bilhões de reais? Não estou falando de nenhum buraco aí novo da Petrobras, não, tá? Porque a magnitude até seria mais ou menos essa. Mas eu estou falando aqui dos famosos déficits gêmeos. Ou seja, o somatório do rombo na conta corrente com o déficit fiscal em 2014 chegou a 550 bilhões de reais, o que dá quase 11% do PIB. Isso é um crescimento, Joyce, de 60% em um ano apenas. O que faz a situação do Brasil ficar extremamente frágil perante o resto do mundo, porque é um montante que nós temos que buscar de financiamento externo, de poupança externa emprestada para tapar o buraco. Ou seja, se houver um espirro nos países desenvolvidos hoje em dia, o Brasil pega uma pneumonia. Nós voltamos a ter um quadro de total fragilidade, deterioração das nossas contas, o que faz o Brasil ser o patinho feio dos países emergentes. E o vilão da história, sempre, para variar, é o gasto público, que cresceu quase 13% ano passado, enquanto a receita ficou praticamente inalterada. Só tem uma solução, Joyce, a turma heterodoxa da Unicamp, os aliados da Dilma, acham que basta quebrar os sintomas, basta mexer nos sintomas, quebrar o termômetro e procurar a febre. Então eles querem manipular a taxa de câmbio, eles querem manipular a taxa de juros, até porque o gasto com juros é mais de 300 bilhões de reais no ano, 6% do PIB, mas isso tudo já é consequência, já é sintoma. O que tem que fazer é apenas uma coisa, reduzir drasticamente gasto público, cortar na carne, porque o governo é o grande despoupador no Brasil. Para aumentar a nossa poupança doméstica e ficarmos menos dependentes da poupança externa, nós temos que reduzir os gastos públicos, porque o governo é o grande ralo que suga tudo aquilo que é poupado no país. Só tem essa saída, o resto é perfumaria, o resto é discurso populista e demagógico. A pergunta é, Dilma vai por esse caminho mesmo? Dilma vai ser o oposto do que foi no primeiro mandato? Fica essa dúvida no ar e acho que nós todos sabemos, na verdade, qual é a resposta. Obrigada, Constantino. E as coisas não vão nada bem, nem na política, muito menos na economia. Reinaldo Azevedo e Augusto Nunes comentam esse novo momento político, que é tão importante e tão perigoso para o Palácio do Planalto. Existe um movimento anti-PT também lá no Congresso. Os partidos não querem mais ser engolidos pelo PT, nem os partidos aliados, porque o PT não sabe dividir o poder a não ser a divisão pernóstica, a não ser aquela divisão criminosa, aí sim. Então, tome aqui a sua diretoria da Petrobras, vai lá e rouba à vontade, PMDB. Eles estavam cobrando, aliás, a contrapartida para isso aí. Toma aqui, seu PP. Te dei o ministério, te dei um cofre e você vota. Toma aqui, seu PP. A senhora indica lá o seu Paulo Roberto Costa, ele vai lá e faz o trabalho para vocês. Agora, divisão de poder, propriamente, não. Essa, de verdade, isso o PT não tem aceitado ao longo tempo. Esse modelo está vencido. Está vencido, eles quebraram a cara, é uma derrota muito feia. Muito bem, está aí o Juroveja, exclusivo com os nossos colunistas, para você ter os fatos. E, mais do que isso, é notícia de verdade, o que tem por trás dos fatos. As articulações, os bastidores, você fica sabendo só aqui no Juroveja, exclusivo com os nossos colunistas. O clima continua quente aqui em Brasília, isso não é um trocadilho, não. É verdade, porque no Senado vai ter a eleição para os outros cargos da mesa. E o Partido dos Trabalhadores, mais uma vez, está indo para o tudo ou nada, depois do grande vexame ao qual foi submetido na Câmara dos Deputados. Resta o PT, cargos na mesa do Senado e também as comissões permanentes. A disputa será intensa, eu continuo por aqui e trago para você, claro, sempre os detalhes e os bastidores aqui em TV, já a TV de veja.com. Onde a gente tem lado o seu e, por aqui, não tem recesso, não. Então, já, já, a gente se vê. Obrigada pela companhia.